CAPÍTULO III DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL Artigo VI Serão inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal, os imóveis situados no Distrito Federal, edificados ou não, fracionados ou não, inclusive os que venham a surgir por desmembramento ou remembramento dos atuais, ainda que na hipótese de não incidência, ou que seus titulares sejam beneficiados com isenção ou imunidade do imposto. § 1º Os dados necessários à inscrição dos imóveis no Cadastro Imobiliário Fiscal, bem como aqueles relativos a S alterações nele efetuadas, serão fornecidos, pela Ordem. Inciso I. Pelo proprietário, promitente e comprador ou seus representantes legais. Inciso II. Por qualquer dos condôminos, quando as unidades não constituam propriedades autônomas. Inciso III. Pelo inventariante, síndico, liquidante ou sucessor. Inciso IV. Pelo possuidor do imóvel a qualquer título. Inciso V. Pelo administrador ou síndico de condomínio. Inciso VI. Por órgão público ou cartório de registro de imóveis. Inciso VII. Pela autoridade fiscal, após vistoria no local. § 2º As declarações prestadas não implicam sua acetação pelo fisco, que poderá revê-las a qualquer tempo. Artigo VII. A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal conterá Inciso I. Identificação do imóvel e suas características. Inciso II. Identificação do sujeito passivo e corresponsáveis. Inciso III. Dados cartorários, se existentes. Inciso IV. Outros elementos que a Secretaria de Estado de Fazenda julgar necessários. Parágrafo único. A inscrição e os efeitos dela decorrentes, não geram quaisquer direitos ao proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título. Artigo VIII. Os proprietários de imóveis edificados, que tenham promovido ampliação da área construída ficam obrigados, independentemente da expedição de carta de habítice relativa à área ampliada, a apresentar declaração, à Secretaria de Estado de Fazenda, no prazo fixado no parágrafo único do artigo XII, contendo informações sobre. Inciso I. Área constante da carta de habítice original. Inciso II. Área após as ampliações. Artigo IX. Os responsáveis por loteamentos, ficam obrigados a apresentar à Secretaria de Estado de Fazenda, no prazo de 30 dias contado da data da respectiva averbação em cartório de registro de imóveis, memorial do loteamento, acompanhado de plantas e outros elementos necessários à caracterização dos imóveis, para fins de inscrição. Artigo X. As divisões de licenciamento e fiscalização de obras das administrações regionais encaminharão, até o dia 10 de cada mês, à Secretaria de Estado de Fazenda, à relação dos alvarazes de construção, e das cartas de habítice expedidos no mês anterior. Parágrafo único. As administrações regionais comunicarão os acréscimos e demais alterações promovidas nas edificações existentes no imóvel, apurados em processo de fiscalização julgado procedente, no prazo de 10 dias contado da decisão. Artigo XI. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, encaminhará a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no prazo de 30 dias contado do decreto de aprovação de novos loteamentos, remembramentos ou desmembramentos, as respectivas plantas, em escala que permita a identificação das unidades imobiliárias. Artigo 12. O Cadastro Imobiliário Fiscal, será atualizado sempre que se verificar qualquer alteração de natureza física ou jurídica no imóvel. Parágrafo único. O prazo de inscrição ou comunicação de alteração será de 30 dias, contados da data. Inciso I. De aquisição do imóvel por instrumento público ou particular. Inciso II. Da demolição, ampliação ou redução de área construída. Inciso III. Da mudança de domicílio fiscal. Inciso IV. Da expedição, renovação ou substituição da carta de habítice. Inciso V. De ocorrência de fatos, que impliquem cessação dos benefícios fiscais. Artigo 12. O imóvel, ou a fração do imóvel, cujo proprietário ou possuidor, seja beneficiário de imunidade ou isenção do IPTU, estará sujeito à inscrição autônoma no Cadastro Imobiliário Fiscal, quando nele houver atividade econômica, desde que não explorada diretamente pelos beneficiários da imunidade ou isenção, sendo o seu possuidor direto, o responsável pelo referido imposto. § 1º. O proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título deverá declarar a fração da área ocupada pelo estabelecimento, onde ocorre a exploração de atividade mencionada no caput, e prestar as demais informações requeridas pela subsecretaria da Receita, sendo irrelevante a relação jurídica existente entre as pessoas citadas no início deste parágrafo, e o possuidor direto do imóvel, ou de sua fração. § 2º. Na hipótese de inexistência da declaração mencionada no parágrafo anterior, a subsecretaria da Receita, deverá incluir de ofício em seu cadastro, o imóvel a que se refere o caput.